Olá, bem-vindos a mais um Conversa Pública. No programa de hoje vamos falar sobre economia. Bom, recentemente o presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração que causou polêmica no mercado internacional, no mercado brasileiro e entre economistas. Ele falou que o Brasil está quebrado, o que dificultaria o seu governo realizar algumas ações para repercutir o assunto, explicar um pouco mais por que essa declaração foi tão polêmica. A gente recebe aqui o economista Gilberto Braga. Gilberto, é um prazer recebê-lo aqui no Conversa Pública mais uma vez. Prazer é meu, é um prazer muito grande, Weber, e nossos queridos ouvintes. O país está quebrado, de fato? Não, não está. Na verdade, o presidente Bolsonaro, desde a sua posse, aliás, antes da posse, mesmo durante a sua campanha de eleição, ele declarou que ele não entendia nada de economia. Até uma época, ele fez até uma tirada bem-humorada, dizendo que qualquer coisa ia perguntar ao posto Ipiranga, e o posto Ipiranga era o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Então, na verdade, eu acho que foi uma frase muito mais de efeito. O presidente é dado a esses arrubos, a essas frases que tenham significado, e é aquela pessoa que, aparentemente, ele perde o amigo, mas não deixa de fazer a piada. Então, é uma declaração que ela não é tida de uma maneira séria no mercado financeiro, exatamente porque já é conhecido esse estilo um pouco fanfarrão, um pouco de fazer determinados tipos de comentários, até, de certa maneira, grosseiros e jocosos. Causam um grande espanto, sobretudo no jornalismo mais tradicional, dentro do meio político, porque não é algo que se espera de um presidente da República. Nunca tivemos nada similar na história republicana do país. Portanto, é um presidente que não mede as suas palavras, fala o que vem à cabeça, o que pensa, sem nenhum tipo de filtro, e ainda que isso possa causar, às vezes, certos constrangimentos, tanto a ele quanto a figura da presidência da República, e até mesmo mexer com os mercados financeiros, e até mesmo mexer com o sentimento das pessoas. Mas, na área econômica, a gente pode dizer, fiquem tranquilos, o Brasil não está quebrado. Viu, Weber? Bom, a gente sabe que, claro, esse tom do presidente mais informal, muitas vezes, acaba repercutindo negativamente para a imagem do governo. Agora, vamos dizer, numa hipótese, fazendo exercício de imaginação, que o mercado tivesse ouvido o presidente nesse sentido. Quais poderiam ter sido as repercussões de uma declaração como essa, Gilberto? Eu acho que ela tem muito mais um efeito político do que econômico. Então, eu acho que ela gera muito mais combustível para o noticiário, muito mais combustível para se cobrar do governo uma postura mais reformista em termos de economia. E, de alguma maneira, quando você só tinha no foco do noticiário a questão da pandemia, essa declaração, ainda que infeliz e, do ponto de vista técnico, incoerente e errada, ela trouxe para o centro do debate, novamente, as questões econômicas. Porque até o fato de nós estarmos agora aqui, nessa conversa pública, falando sobre o tema, é uma prova de que esse assunto acabou ganhando um destaque no momento em que quase todo o mundo está preocupado com uma segunda onda de Covid. Viu, Hebert? Do seu ponto de vista, então, essa declaração do presidente, por mais que tenha tido um efeito colateral que não foi tão benéfico para o governo, acabou trazendo à tona outros problemas que precisam ser discutidos, Gilberto? Ah, sim, porque o tom da declaração, ele citou especificamente um fato, quando ele saía lá do Palácio do Planalto e falou com seus seguidores, as pessoas que ficam ali naquele alambrado, naquela cerca que ele tradicionalmente faz declarações ali de punho público, e ele falou para uma dessas pessoas que o Brasil estava quebrado e que ele não conseguia cumprir as suas promessas por causa disso. Citou especificamente a tabela do imposto de renda. Uma das promessas de campanha dele no setor da economia seria isentar as pessoas que recebessem até R$ 5 mil mensais. Existe uma possibilidade real de que essa promessa de campanha possa ser cumprida, quem sabe, ainda este ano? Ora, é difícil que qualquer promessa, seja essa ou qualquer outra, seja atendida se não houver uma organização das contas públicas. O Brasil hoje tem uma dívida equivalente a 90% do PIB, quando há poucos anos atrás era um terço do PIB, em torno de 30 e poucos por cento, veio crescendo, não cresceu tudo no governo Jair Bolsonaro, mas por conta até do pagamento da ajuda emergencial, essa despesa cresceu bastante e, de fato, cresceu sem que a receita aumentasse. Ao contrário, a receita também, embora esteja recuperando nos últimos meses, nos últimos momentos de apuração pela receita federal, ainda não chegou nos patamares pré-COVID. Ou seja, a pandemia afeta, como é notório, o funcionamento das transações econômicas e, sem que a economia circule, não gera fato gerador, que é aquilo que motiva a arrecadação tributária. O tributo, seja ele imposto de renda, é em cima do salário, e tivemos muitas demissões. O IPI, o ICMS, o PISA, COFINS, é em cima da circulação de mercadoria, com a circulação vedada, com as pessoas em isolamento social, não há como cobrar o tributo de quem não comercializa, não industrializa, não fatura. E, assim, a gente vai tendo uma reação em cadeia. As empresas não lucram, não pagam imposto de renda, não pagam contribuição social. Então, há um desequilíbrio fiscal efetivo, que, apesar da economia estar crescendo nos últimos meses, ela ainda não conseguiu zerar a pedra, ou seja, tudo aquilo que nós encolhemos em relação ao período de COVID, sem contar que, no início do ano passado, de 2020, a gente já vinha pagando, digamos assim, o preço de uma recessão anterior. Então, na verdade, a gente, quando olha 4, 5 anos para trás, nós estamos em economia também alguns degraus mais baixos do que já estivemos no passado. Com relação à tabela do imposto de renda, só para esclarecer, essa correção da tabela para até 5 mil reais significa justiça fiscal. O Brasil não corrigia a tabela do imposto de renda, não corrigiu, na verdade. O que isso significa? Significa que a tendência é que o trabalhador consiga, anualmente, na sua data de dissídio, ter alguns pequenos aumentos que se traduzem, se aproximam muito da recomposição da inflação. Aquilo que os preços aumentaram vai ser reajustado no salário, algumas categorias mais fortes, com sindicatos mais organizados, conseguem colocar um pouquinho mais, às vezes, no dissídio. Então, nessa linha, quando você corrige o salário e joga uma tributação, uma tabela do imposto de renda que também não foi corrigida, fica uma nova desigualdade. E quem tem aumento de salário sem que tenha aumento na tabela, significa que você cobra com um salário maior, com uma tabela velha. O efeito prático é que você paga mais imposto de renda. Quando se fala em corrigir a tabela, significa aumentar as pessoas que não pagarão imposto de renda, e aí a gente sairia dos 1.900 e pouco, é um pouco inferior a 2.000, o valor hoje limite, ou seja, acima desse patamar, todo mundo que é trabalhador já paga imposto de renda, seria andar com essa faixa de isenção até 5 mil reais, que na prática significa aplicar a correção monetária dos últimos anos na tabela do imposto de renda. É algo, inclusive, que é justo, porque a situação que nós temos hoje é uma situação de aumento de carga tributária sem aumentar a alíquota, de uma maneira disfarçada, no imposto de renda. Bom, Gilberto, o presidente Bolsonaro fez outras considerações ao longo de sua campanha em relação à economia. Eu gostaria que você me dissesse, do seu ponto de vista como economista, qual é aquela que está mais próxima de ser cumprida pelo presidente Jair Bolsonaro? Claro, são as reformas que estão em tramitação no Congresso Nacional. Tinha um conjunto de reformas que ele se comprometeu a apresentar. É uma reforma de um programa econômico liberal, como dão pelo ministro Paulo Guedes, são chamadas reformas estruturantes ou estruturais. E dessas, elas eram a da presidência, a tributária, a administrativa. E uma outra reforma, que não é econômica, mas é estrutural, a reforma política que está sendo debatida no Congresso Nacional. De todas, ele conseguiu aprovar a reforma da Previdência. Está mais adiantada, no momento, a discussão sobre a reforma tributária, que unifica os tributos indiretos, PIS, COFINS, IPI e CMS, que diminui a quantidade dos quase 70 tributos que são cobrados hoje no Brasil, com diferentes nomes de taxa para isso, taxa para aquilo, imposto daquilo e etc. E também que permitiria você passar a tributar as transações digitais por conta do crescimento do banco pela internet, do dinheiro, digamos assim, no cartão, que não é mais físico. E essas transações, muitas vezes, elas escapam do controle da fiscalização e, por que não dizer, da própria tributação da Receita Federal. Então, seria... Ainda mais agora que a gente tem uma forma nova de transferência de dinheiro, que é o PIX, né? Que entrou em pouco tempo. Exatamente. Então, na prática, seria você tributar as transações eletrônicas, algo um pouco parecido com a antiga CPME, que o governo insiste em dizer que não é a volta da CPME, mas que poderia tentar reorganizar essa área tributária. Agora, Hebert, tem outras questões de promessa na área econômica, eu vou citar rapidamente, que também estão ainda penduradas. Uma delas seria a reformulação do Bolsa Família, que chegou a ser anunciada como Renda Brasil, mas tem uma questão que o governo ainda não solucionou e tem a ver com a ampliação da base. O governo gostaria de ter uma autoria de incluir mais pessoas como beneficiários e, ao mesmo tempo, criar obrigações para essas pessoas permanecerem dentro do programa. A questão é que essa ampliação carece de recursos que, nesse momento, inexistem. Então, o governo ainda vem patinando em relação à reforma do chamado do novo Renda Brasil, que é o antigo Bolsa Família, e o atual Bolsa Família, rebatizado e remodelado. Ele também se comprometeu em fazer grandes obras públicas e também falta dinheiro para isso. Há um debate dentro do governo entre o Ministério do Desenvolvimento Regional, cujo ministro chama-se Rogério Marinho, que é considerado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, um grande gastador, enquanto um arrecada, o outro só gasta. Eles não se entendem e as obras não deformam, ficam ainda paradas no papel. A outra questão que nós temos tem a ver com... O presidente se comprometeu a distribuir mais recursos para estados e municípios. Chegou a anunciar um programa que seria Mais Brasil, Menos Brasília, para mostrar que haveria uma descentralização na concentração dos recursos. Mas esse é um programa que me parece que anda a rebota de mãos dadas com a reforma tributária. Sem que um saia, o outro também não vai adiante. E, por último, que também andou muito pouco, são as privatizações estatais, que chegou até a ter uma espécie de um super-ministro, uma espécie de... É um encarregado especial que já jogou a atuar e saiu do governo que não conseguiu fazer muita coisa. O governo tinha uma meta de mais de 100 privatizações, fez pouquíssimo e só conseguiu privatizar as subsidiárias da BR distribuidora. Nenhuma grande estatal foi feita, ao contrário. O governo criou duas estatais, uma ligada à marinha, a questão dos submarinos nucleares, e agora uma outra ligada à aeronáutica, ou seja, duas estatais ligadas às forças militares que serão comandadas por militares, a segunda ligada à questão do controle de tráfego aéreo, e que, em tese, seria a sucessora da Infraero, depois da privatização dos aeroportos, com uma função não comercial, mas muito mais estratégica de tráfego aéreo e não de gestão de aeroportos. Então, esse é, digamos assim, o quadro econômico, viu, Weber? O nosso convidado é o Gilberto Braga, economista, que é a presença sempre constante aqui na Boas Novas, brilhantando essa conversa sobre a economia brasileira. Bom, Gilberto, você estava falando sobre as reformas prometidas pelo governo, algumas mudanças na economia, e também sobre algumas questões sociais, de distribuição de renda, inclusive, também distribuição de recursos entre estados e municípios. Agora, a gente sabe que, num período de pandemia, há uma dificuldade maior, porque todas as ações do governo estão de mãos dadas também com a arrecadação. E, na pandemia, a gente sabe que a arrecadação, inevitavelmente, acabou caindo. Explica para a gente por que houve essa queda. Na verdade, a arrecadação, ela cai porque ela é fruto do movimento econômico. Então, com o fechamento do comércio, muitas empresas entraram em férias, suspenderam a jornada de trabalho, porque não tinham como escoar, ou como não tinham como receber os seus trabalhadores, uma desarticulação dos fatores produtivos da economia. E isso fez com que a economia patinasse, parou de crescer, parou de circular dinheiro. Então, ficou muito restrito e nós tivemos, nos primeiros momentos, no primeiro semestre do ano passado, do ano de 2020, tivemos um encolhimento muito forte do PIB. Só não foi maior porque o governo entrou com o pagamento da ajuda emergencial de R$ 600, que bem ou mal ajudou com que as pessoas em situações de emergência, situações de dificuldade, pudessem se alimentar. E esse dinheiro foi basicamente carregado, dirigido para a alimentação e para a compra de medicamentos, de íquens, de limpeza e higiene. Então, esse é o quadro que nós temos. O segundo semestre, de 2020, já mostrou uma certa recuperação com a reabertura do comércio, mas agora a gente vive um novo dilema, que é o dilema de 2021, que é ter um processo de desenvolver e ter um programa efetivo de vacinação vis-à-vis com o crescimento dos casos de contaminação de COVID que se atropelam e a gente não sabe se isso é uma luta do bem contra o mal e quem vai ganhar e se não vai ser necessário trancar, fazer o famoso lockdown, ou seja, colocar toda a sociedade brasileira em isolamento. Algumas capitais do Brasil já decretaram isso durante o período de festas de Natal e Ano Novo. Existe a possibilidade, por conta de falta de leitos nos hospitais, sobretudo de terapia intensiva, até porque muitos hospitais de campanha que foram montados já tinham sido desarticulados, foram desmobilizados. Então, a gente tem uma carência de vagas hospitalares, o que por si só já é uma situação de alerta que pode decretar o fechamento da economia de uma hora para a outra. Bom, Gilberto, é um dos reflexos, talvez até uma das consequências do lockdown, da necessidade de isolamento, seja o desemprego aumentando. A gente teve dados da PNAD-COVID que levam em consideração o movimento da economia durante a pandemia, a taxa de desemprego chegou a 14,2%. A gente tem uma perspectiva de que esse número vá melhorando ao longo do ano, ainda mais agora que a gente tem essa perspectiva também de que a população comece a ser vacinada, quem sabe, nas próximas semanas? É, na verdade, o que a gente precisa entender é que o plano nacional de vacinação é um plano lento para produzir efeito. Ainda que se comece a vacinar agora, esse início é muito mais, eu diria, simbólico do que representativo em termos de eficácia. Na prática, a vacina que o governo federal comprou e já tem garantido em maior quantidade, ela tem uma eficácia de 60 e poucos por cento. Então, é uma eficácia que significa em termos práticos que de cada 100 pessoas que tomarem essa vacina, fazer um número aqui redondo, posso estar um pouquinho enganado, mas a ordem de grandeza é essa, 65, se tiverem contato com o vírus da COVID, não serão afetadas. E outras, 35, serão afetadas. Poderão ter a doença, ainda que, tendo sido vacinadas, as consequências sejam menos gravosas, mas serão, de alguma forma, vitimadas. Então, para que você tenha uma cobertura, considerando o que já se conhece, que é público, e da velocidade de produção, dos acordos que se têm fechados, a gente vai demorar, com certeza, mais de um ano para ter uma cobertura de imunização, uma cobertura vacinal que combine a quantidade de brasileiros vacinados que tomaram a vacina, com esse índice de probabilidade de infecção, considerando o grau de eficácia e de imunidade que a vacina preferida pelo Brasil consegue promover. Falando em termos práticos, em um ano, se o plano for coberto, for executado, nós teremos 50% da população brasileira imunizada, ainda que tenhamos vacinado um percentual maior. E por que esse percentual de imunidade é menor? Por conta da eficácia da vacina que não é tão alta quanto se esperava. Bom, para a gente finalizar, Gilberto, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à figura que é mais representativa hoje na economia nacional, que é, com certeza, aquela que a gente imagina que possa ajudar a população a sair dessa dificuldade econômica. Você acha que, levando em consideração essas políticas do governo, Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, está seguindo o caminho correto? Eu acho que as medidas propostas do Paulo Guedes são muito coerentes. São todas extremamente, eu diria, aceitas pelo mercado. O mercado entende as dificuldades. Todos os países que estão sendo afetados por essa pandemia terrível estão tendo custos sociais elevados. o Brasil não é diferente. Então, quando se diz que falta dinheiro, falta mesmo, mas isso não quer dizer que o Brasil está quebrado. E o Paulo Guedes, até por conta dessas atrapalhadas que o nosso presidente vem causando de vez em quando com as suas frases de momento, ele é o grande garantidor, o avalista da política econômica brasileira. Então, se o Paulo Guedes sair, acaba a confiança do mercado financeiro, porque, muito provavelmente, o mercado entenderia que vai ser um sinal verde para se gastar a rodo com obras, com despesas, com contratações para tentar turbinar a reeleição de Bolsonaro. Enquanto Paulo Guedes estiver lá, ele tem uma proposta de governo, tem uma proposta que vai até além do término do mandato atual de Jair Bolsonaro, independentemente dele, se ele vai ser reeleito ou não, apesar dele se colocar publicamente como um candidato à reeleição, e a visão do mercado financeiro é que o garantidor da economia é Paulo Guedes. Com vacinação mais rápida ou mais lenta, o desemprego tende a cair e isso também é um compromisso de Paulo Guedes, vai cair de uma maneira lenta, não rápida quanto o Brasil precisa, aqueles 14% que você mencionou de desemprego, eles irão cair progressivamente ao longo de 2021, desde que tenhamos efetivamente vacina. o que nós não podemos é ficar essa confusão em que o governo central não assume o seu papel de grande coordenador e durante um determinado momento você tem sinais opostos, confusos do próprio governo, uma hora o governo diz que vai vacinar, daqui a pouco diz que não vai dar autorização, daqui a pouco diz que tem a pessoa fazer uma carta, daqui a pouco o presidente diz que é uma gripezinha de novo, que isso é besteira, que é pré-escura, usando tons até depreciativos em relação à seriedade da pandemia e essas sinalizações, o mercado até convive com isso, desde que a vacinação venha, seja mais lenta ou mais rápida, mas que ela venha. Então, se trabalha com o cenário de que o Brasil vai ter vacinação ao longo do primeiro semestre, ainda que demore tempo para completar e, como você sabe, o Ebert, que é um jornalista gabaritado, experiente, sobretudo nas questões da economia, o mercado vive de expectativa. O que a gente não pode é perder o ministro, porque a expectativa se quebra e não ter vacinação, que significaria trancar a economia e deixar a Covid avançar com maior força. Enquanto houver esse duelo entre a cura do bem pela vacina e o mal pela expansão da Covid com declarações, digamos assim, ambivalentes dos membros do governo, o mercado vai do jeito que está, lentamente, porém recuperando aos poucos. Bom, Gilberto, a gente, infelizmente, está chegando no final do programa. Quero te agradecer mais uma vez porque você, como sempre, foi cirúrgico em suas respostas, trazendo informação para o público da Boas Novas. Muito obrigado. Eu que agradeço e espero que, realmente, 2021 seja de boas novas para todos nós, porque nós precisamos disso. Se Deus quiser. Amém. O Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo também a sua participação aí de casa. Um grande abraço e até a próxima edição. Obrigado.